E aí pessoal, agora tô fazendo panqueca aqui, ó, com beijaminho, já fiz duas aqui já pra ele. Uma delícia. Fiz duas, um leitinho quentinho, ó, com manteiga, né beijaminho? É, nossa, aí mesmo fica. Aí fica bom, né? Olha pessoal, tô fazendo aqui a panquequinha, um cafezinho já também feito na hora, quentinho. Aí fica bom demais, né gente? Muito bom pessoal, é só no calor do fogo, viu? Não pode deixar muito quente, não? Ao invés de fazer a panquequinha, que eu vou queimando. Olha o beijo, meu beijo, tá lá meu molecão lindo, maravilhoso. É mais que é isso.